Será que vão criminalizar a homofobia? Vamos para esse assunto então, Daniel. Realmente esse foi um assunto discutido hoje no Supremo Tribunal Federal e já há maioria a favor da criminalização. Hoje mais dois ministros votaram, totalizando então, com os votos que já tinham sido dados anteriormente, em outros dias aí de votação, totalizando seis votos. São 11 ministros, já tem a maioria então para que seja criminalizada a homofobia. Ainda não é, porque precisa que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os outros cinco votem também, ou pelo menos os outros quatro, né? Geralmente o presidente do STF só vota quando há um caso de empate. E aí geralmente é que ele se manifesta para desempatar para um lado ou para o outro. Mas precisa esperar, porque alguém pode voltar atrás. Isso acontece também no STF, a pessoa voltar atrás, querer rever o voto. Então tem que se esperar o final da votação. A próxima sessão para votar, essa questão foi marcada para o dia 5 de junho. Mas parece aí que já temos um avanço. Agora, essa decisão do STF vai ser criminalizar homofobia como crime de racismo, né? Então as mesmas leis que se aplicam ao racismo, ao crime de racismo, seriam aplicadas ao crime de homofobia, sendo provado que a pessoa sofreu uma ameaça, uma agressão ou morreu, foi assassinada, em decorrência da sua orientação, opção, ou como você quiser chamar, sexual. Então, estamos caminhando para isso, mas é uma decisão provisória de qualquer maneira, porque quem faz uma lei é o Congresso Nacional. Exatamente. É o Congresso, é o legislativo, são os deputados e senadores. Eles é que têm a atribuição de fazer as leis, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a justiça que vai julgar se a pessoa está respeitando a lei, perdão, respeitando a lei ou não, né? Então, mas duas ações no STF, o STF foi provocado por duas ações que dizem que o Congresso não vota, não decide, não faz nada. E essas ações, que são ações, associações ligadas aos direitos dos LGBTQ, eles entraram, então, na justiça, dizendo, olha, o Congresso não faz nada, não decide a questão, nós queremos que o STF se posicione, então. Então, enquanto o Congresso não fizer uma lei para tratar disso, se é homofobia ou se não é homofobia, enquanto o Congresso não se manifestar sobre isso, vai valer a determinação do STF, que está caminhando para ser pela criminalização da homofobia. Vamos ver se isso vai se manter, né? Então, o Congresso não vai se manter, né? O Congresso não vai se manter, né? o Congresso não vai se manter. O Congresso não vai se manter, né? Obrigado.